Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo X Games com mais um vídeo. E aqui trago um novo vídeo pra vocês dos novos jogos que vão cair aí da Plus, setembro, dia 3 aí. Fique no aguarde aí pra você baixar esses belíssimos games aí, que vai cair dia 3 de setembro. É isso aí, o Sony tá de parabéns. É só esperar agora. Tchau, tchau.